Olá, produtor, produtora de aves e ovos no Brasil. Hoje quero falar com você, que cuidou da sua produção até hoje e manteve o Brasil livre de influência aviária até esse momento. Tivemos um caso detectado em nosso país. Foi buscar uma ave com grita aviária. Essa ave está longe da produção industrial, mas ela leva para que a gente tenha que aumentar muitos cuidados. Você veio até aqui cuidando muito da sua produção, mas quero fazer um pedido especial. Então, redobre seus cuidados. Revise os telamentos, as telas de proteção, os árbitros de desinfecção. Não aceite visitas em hipótese nenhuma, a não ser aquelas autorizadas pelas empresas, o devido vazio sanitário e os cuidados para a entrada e contato com as árbitros. Quando você for ter contato com a sua produção, use roupas exclusivas, troca de sapato, higienize seu corpo e use roupas somente aquelas para entrar no aviário e depois sair dele e trocar de roupa novamente. Esses cuidados são mínimos, mas essenciais. Se você detectar algum sinal, como aves com o pescoço caído, aves cambalhantes ou, então, aumento muito grande de mortalidade no seu plantel, avise o Serviço Veterinário Oficial, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura e a empresa integradora, para que imediatamente possamos agir e debelar em qualquer forma que possa acontecer. A empresa viária está longe da nossa produção. Conseguimos manter ela longe até hoje. Ela entrou no nosso país, mas não vai chegar na produção se continuarmos a cuidar e fazer o que a gente fez até hoje. Temos a responsabilidade e você ajudou demais produtores a manter o Brasil como um grande produtor e, acima de tudo, garantir comida na mesa dos brasileiros. Por isso, eu peço um esforço redobrado de cuidados seu produtor ou produtora de sua família para manter a nossa produção rígida, longe dessa doença e poder manter comida na mesa dos brasileiros.